O estacionamento público é um tema que sempre rende entre a população do município O formato rotativo pago é um exemplo Nas rodas de conversa, o assunto sempre dividiu opiniões quando veio à tona Dessa vez, a sugestão do vereador Luiz Paixão é mais tranquila e viável Para ele, o espaço em frente às águas dançantes na Praça José Bonifácio Poderia servir para estacionamento de carros de segunda a sexta-feira em horário comercial Esse pedido de viabilidade foi encaminhado para estudo junto à prefeitura Atualmente, motos utilizam a rampa de acesso para estacionar O vereador acredita que antes de taxar a população com estacionamento pago É preciso encontrar alternativas sem nenhum custo O que eu penso disso? Eu penso que as pessoas, ninguém aguenta mais pagar imposto Pagar taxa, pagar qualquer tipo de tributação no Brasil E aqui em Cachoeira não é diferente Principalmente depois do empobrecimento que houve com a pandemia Então, qual é a ideia? A nossa ideia é que se tu tem um lugar que possa oferecer mais algumas vagas de forma gratuita Que se oportunize ao cidadão o estacionamento gratuito Antes de pensar em cobrar e mexer no bolso do cidadão Então, nesse viés que a gente apresentou a indicação Vale lembrar que a praça já serve de estacionamento de veículos O acesso ocorre pela Marechal Floriano e dezenas de veículos lotam aquele espaço Se a proposta avançar, o próprio executivo pode fazer as demarcações e organizar esse fluxo Mas eu acredito que se a prefeitura optar, e isso é uma decisão administrativa, eu preciso lembrar Mas se a prefeitura optar por seguir essa indicação e levar ela adiante E colocar em prática a indicação que a gente está propondo A prefeitura pode muito bem demarcar os espaços e colocar um funcionário para que abra Coloque a corrente ali nos horários que não pode estacionar E retire a corrente nos horários que fica permitido Já fica de bom tamanho, nossa população agradece para não precisar pagar para estacionar no centro de cachoeira E ative a corrente nos horários que fica permitido